Fala galera, beleza? Eu tô fazendo um mochilão aí do Rio de Janeiro até a Arábia Saudita pra ver o Fluminense no Mundial de Clubes aí E vou contar um pouco da trajetória que tá sendo aí, através de vídeos aí no YouTube E vou deixar pra vocês aí mais ou menos o quanto eu gastei nessa viagem toda aí, né? Muitos aí falaram que, ah, vai precisar de 15 mil as agências de viagem vendendo valores a 20 mil, 18 mil Não, não precisei disso tudo, muito menos disso tudo, precisei de menos de um terço disso tudo pra conseguir realizar essa viagem E não tem segredo, eu utilizei o SkyScanner pra fazer as pesquisas das passagens, que a gente joga os melhores valores possíveis Montei um roteiro, fiz um planejamento, e daí foi só correr atrás da grana que precisava Passei a rifa, né? Como alguns sabem eu passei a rifa da camisa autografada pra juntar parte do valor E depois foi só botar em prática Então meus gastos foram praticamente esses aqui, 1.600 do Brasil até a Europa Que não existe mão direto pra GIDAR, tem que fazer conexão em algum lugar Então 1.600, depois mais 300 e pouco De GIDAR até Milão Depois mais 2.200 Da Europa até o Brasil No caso eu fiz conexão em Zurique, que foi o voo mais barato que eu achei Então de passagem eu gastei um valor aproximado de 4.500 Que foi só as passagens, só o custo da viagem Hotel, eu fiquei na casa de um tricolor aqui que alugou um apartamento em GIDAR e me ofereceu hospedagem Comida, a comida aqui é barato Eu juntei cerca de menos de mil reais, pouco menos de mil reais pra se manter aqui na comida E o resto eu vou me virar, vou dar um jeito Então o total dessa viagem custou cerca de 5.500 reais aproximadamente Foi o que eu devo gastar aqui no máximo, até porque eu não tenho mais dinheiro pra manter Então é isso aí, vou deixar com vocês uns vídeos aí que eu tô fazendo aí da trajetória Do início ao fim, Rio de Janeiro, até GIDAR, até voltar pro Rio de Janeiro de novo É isso aí, valeu! Chegando aqui no aeroporto de Roma, agora, que é a minha porta de entrada pra Europa O voo custou apenas 1.600 reais pra chegar aqui na Europa E daqui eu vou dar um passeio aqui pela Itália, né, minha porta de entrada tá aqui E daqui a 2 dias eu vou pra GIDAR, parte pra GIDAR, que eu peguei o voo pra GIDAR no dia 15 Vou dar uma passada em Pisa e uma passada aqui em Roma, né, uma passeada aqui na capital Então agora, galera, aproveitar que a gente tá aqui na Itália, né Vamos dar uma turistada por aqui, né Agora eu vou embarcar no Fluxibus para Pisa, né, conhecer a Torre de Pisa, que eu ainda não conheço E apenas 30 reais esse ônibus aqui De 30 reais tu conhece a Torre de Pisa E de lá eu embarco pra Milão pra pegar o voo pra GIDAR E aí E aí A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA